Essa música fala de coisas muito mais profundas do que matemática. Nesse vídeo eu vou contar todas as histórias por trás de teorema. E depois vou ensinar os arranjos completos pra tocar essa música com guitarra. Além disso, a gente também vai aprender a incrível linha de baixo. Teorema, agora no Como É Que Se Toca. Vamos começar com um quiz? Qual que era a pergunta? Quantas músicas a Legião gravou nos seus oito álbuns de estúdio? Parabéns ao Renan Melo. Foi o único que acertou. E a resposta certa são 97 músicas. Tem alguma vez que eu comentei em algum vídeo aí que eu falei que eram 103. Eu não sei de onde eu tirei este número, mas de qualquer forma se alguém leu e respondeu 103, estávamos todos errados. Porque eu refiz a conta aí e não são 103. E até teve gente que falou, ah, 97 se contar a canção do Senhor da Guerra. Mas eu falei que são só dos álbuns de estúdio. Então a canção do Senhor da Guerra não entra na conta. Pro quiz da próxima aula eu quero que você preste atenção nessa imagem. Olha essa guitarra aí, vermelha, com escudo branco. E diz pra mim qual era a marca, se souber o modelo pode falar também, mas qual era a marca da guitarra que o Dado Villa-Lobos usava na turnê do primeiro disco, na gravação e depois nos shows. Quero ver quem sabe. Vamos falar de teorema, mas antes de começar o recado de sempre pra você curtir, pra você comentar esse vídeo que faz com que ele atinja mais pessoas que conheçam as histórias que eu contarei agora. Mas mais do que isso, cara, um recado especial pra você se inscrever. Você que tá assistindo, que assiste todos os meus vídeos aí que não tá inscrito no canal, tá inscrito em todos, mas esse aqui, ah, esse daí não é bom o suficiente pra eu me inscrever. Se inscreve sim, malandro, porque é o seguinte, cara, nós temos uma meta que é chegar aos 20 mil inscritos até o final do ano. A gente tá quase lá. Se eu não fizer 20 mil inscritos até o final do ano, eu vou transformar esse canal num canal de música sertaneja. E dessa vez é sério. Cara, teorema é uma música que agrada pessoas de todas as idades. Dá uma olhada nesse vídeo aí, cara, da Legião tocando no Perdidos na Noite, que era o programa do Faustão lá nos anos 80. Olha a tiazinha que tá na plateia, ela vai começar a cantar, cara. É só você. Não falei, velho. Cara, pois é, assim, ó. Teorema é uma música que é muito contagiante mesmo, né? Tem aqueles vocais. Ela é uma música com muita energia, né? Parece energia, mas é só distorção. E é uma das músicas mais rápidas da Legião. E com mais distorção, de fato, nas guitarras. O Dado Villa-Lobos conta no livro dele que ele só gostou do som da guitarra que ele gravou em três músicas do primeiro disco. Soldados, Bader, Meinhof, Blues e Teorema. Por que isso, velho? Porque naquela época, quando as bandas estavam gravando seus primeiros discos, as gravadoras mandavam segurar um pouco a onda na distorção, com medo que as rádios não fossem passar e tal. Então, só depois que a banda ganhava uma certa moral, o guitarrista tinha autonomia. Então, por isso que na maior parte das músicas do primeiro disco, as guitarras estão um pouquinho mais baixinhas, mais limpas e tal. Mas em Teorema, elas estão um pouquinho mais altas. Então, eu vou começar falando sobre como é que surgiu essa música. E depois a gente fala dos significados por trás da letra e do título dela. Para saber como é que surge Teorema, a gente tem que voltar ao surgimento de Ainda É Cedo. Isso aconteceu lá no começo de 83. Foi quando o Renato e o Bonfá convidaram o Dado Villa-Lobos para entrar na banda. E aí, eles fizeram a primeira apresentação deles. Já tinham feito outras apresentações com outros membros, mas aí, enfim, não tinha dado certo. Aí fechou nesse trio, Renato, Dado e Bonfá. Rolou um show na casa do Felemos, em que várias bandas tocaram. Legião, Pleb Hood e Capital Inicial, inclusive. Eles, tipo assim, se mostraram para o irmão Viana, irmão do Herbert Viana, escritor, antropólogo, que estava escrevendo um artigo sobre o crescimento do rock em Brasília. Eu contei essa história na aula de Ainda É Cedo. Quem quiser ver, o link vai aparecer aqui em cima. E aí, Legião tocou Ainda É Cedo. Tem a história lá que o Renato pediu para o Dado fazer barulhinho na guitarra e tudo mais. E a repercussão desse show foi muito boa. Não só para a Legião, mas para as outras bandas também. E com isso, o Renato, Dado e Bonfá, um virou para o outro e falou, cara, agora a gente vai começar a receber convite para fazer show. A gente precisa ter músicas. Porque o Renato queria virar a página do aborto elétrico, do trovador solitário. Ele não queria recuperar aquelas músicas lá, que só depois é que eles regravariam. Então, eles montaram um processo para criar. E nesse processo, tinha dois lugares especiais. Um deles era o Brasília Radio Center. Um lugar com salas comerciais lá onde eles moravam. E aí, várias bandas se juntaram e alugaram uma sala. Tipo, eles rachavam mesmo. E além disso, eles se ajudavam nos equipamentos. Então, o Felipe Seabra, da Pleb Hood, que era guitarrista, cedia um amplificador dele. O Renato Russo, que era baixista da Legião, cedeu o amplificador dele. E o Marcelo Bonfá cedeu a bateria dele. Então, a Legião usava esse espaço e usava um outro espaço, que era o quarto do Renato Russo. Tem uma cena no filme Somos Tão Jovens, em que eles recriaram esse momento. Estão os três lá e eles estão compondo algumas músicas. Pra mim chega, né? Vamos nessa? Seguinte, antes de vocês irem, eu ia precisar da ajuda de vocês pra terminar uma música. E nesses dois lugares, é que surgem a maior parte das músicas que vão estar no primeiro disco da Legião. Por exemplo, Petróleo do Futuro, A Dança, Perdidos no Espaço e Teorema. Vamos falar agora sobre o significado dessa música? Talvez, quando você olha pro título, você deve lembrar das suas aulas de matemática na escola e falar Ah, o Renato tá falando daquela questão do teorema, da matemática. Sim, existe dentro da matemática o teorema. Teorema é toda afirmação que pode ser comprovada como verdadeira, que é diferente de teoria. Teoria é algo que não necessariamente você comprovou. Qual que é o teorema mais famoso? O que a gente aprende na escola, que é o teorema de Pitágoras. Pitágoras. Lembra do triângulo quadrado? Aquele que tem um ângulo de 90 graus? Então, o que diz o teorema de Pitágoras? A soma dos... Ah, eu vou botar uma arte aqui pra ficar mais fácil. Mas a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas não importa nada disso que eu falei, porque quem melhor definiu esse teorema foram os mamonas assassinas, cara. Eu disse isso pra rimar com a soma dos quadrados dos catetos é igual a porra da hipotenusa. Só que é o seguinte, velho. Essa música não necessariamente fala do teorema matemático. Porque teorema também é nome de um filme de 1968. Um filme italiano de um diretor, que eu esqueci o nome, que eu vou colocar aí pra você ver. E olha só, cara. É uma família burguesa que mora numa mansão lá em Milão. E aí tem tipo assim, o chefe da família que é dono de uma fábrica, ele tem uma esposa que se sente meio de lado. E ele tem dois filhos. Um que quer ser artista, mas não é aceito pelos pais. E uma menina que sofre com repressão. De repente, chega um cara misterioso, alto, forte e tal, não sei o quê. E ele começa a resolver os problemas de todo mundo. Ele funciona meio como um terapeuta. Ele escuta e dá conselhos. E também ele resolve problemas sexuais. Tem experiências com a esposa do cara. Ele tem experiências com o filho deles. Que pelo que o filme indica, o menino, ele é gay, mas tem medo de assumir. E aí, numa determinada hora do filme, o cara precisa ir embora. Ele vai misteriosamente também. Assim como chegou. Devo partir. Domain. E aí todos eles voltam a enfrentar os mesmos problemas que eles tinham antes. Por isso... Isso também, com certeza, tem muita relação com a questão da homossexualidade do Renato Russo. Porque vale lembrar que, nessa época, ele gostava de escrever sobre isso nas entrelinhas. Porque ele ainda não tinha assumido publicamente. Mas não significa que ele está falando só para pessoas que estão enfrentando esse dilema da homossexualidade. Pode ser para qualquer situação de alguém que precise, que queira correr atrás de um sonho, mas que não consiga. Porque está sendo reprimido. Porque está ouvindo pessoas que estão dando conselhos. Não tenha medo. Não preste atenção. Você já passou por uma situação parecida? Ficou deixando de correr atrás de um sonho teu por causa dos pais? Ou parentes? Ou sei lá quem? Que te desencorajava? Conta aí pra gente nos comentários, velho. E agora? Vamos aprender a tocar? Aí, começando pelo fim. Cara, vamos lá. Vamos rapidinho aqui para dar tempo de falar da guitarra e do baixo. Essa aqui é uma aula explicativa. Eu vou tocar cada uma das sequências e vou fazer comentários. Primeiro da guitarra e depois do baixo. Depois eu vou publicar um vídeo em que eu vou tocar a música inteira com os dois instrumentos que se chamará. Tocando junto o teorema na guitarra e no baixo. E ele vai sair um dia depois desse aqui. O link vai estar aqui em cima e vai estar lá na descrição também. Então, se você quer essa aula explicativa mais detalhada, fica comigo nesse vídeo. São três sequências em teorema. É a introdução, que é igual ao encerramento. O verso e o refrão. E a introdução também vai se repetindo ali no meio da música. Olha o som da minha guitarra. Então, eu vou colocar aí para vocês os efeitos. Eu estou usando uma distorção antes do amplificador. Eu estou usando um amplificador do Guitar Rig que simula um Fender. Lembrando que o Dado gravou esse disco com o Fender Twin. Além disso, também tem um equalizador. Um pouquinho de coros. Tem um delay bem curtinho. Que dá esse efeito como se eu estivesse em uma sala. E antes dele é que está o reverb. Não depois. Como normalmente a gente costuma colocar, o reverb também é leve. E eu estou tirando os muito agudos. Estou tentando deixar o som muito ali na casa de 1K e 2K. Cara, vamos lá então. Escuta a introdução aí. Como é que funciona essa música? Ela tem duas guitarras. Uma em cada canal. Esquerda e direita. Elas tocam quase a mesma coisa. São pequenas diferenças. Eu vou ensinar apenas uma delas, que é a mais legal. E que é a que o Dado tocava nas versões ao vivo. Essa introduçãozinha... Ele tocava tanto aqui quanto aqui. Mas eu vou tocar aqui porque eu acho que é mais legal e é mais fácil. Como é que a gente vai fazer? Faz o formato do Ré maior. Sobe. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Opa! 7. Que é o Lá maior aqui. Então, primeiro toca uma. E aí qual vai ser a parada aqui? O segredinho. A gente toca duas vezes. Pega o mindinho, bota aqui na Si na décima segunda. Toca duas. E nessa vez que você tocar ele aqui, você não vai estar tocando o Mizinho. Você só vai estar tocando a Si na décima segunda e a Sol na nona. Então, como é que eu faço? Duas palhetadas para baixo. Na hora que eu prendo aqui o Si, eu palheto para cima duas vezes. E para baixo de novo. E aí fica assim. Então, como seria? Fechou? Vamos devagar? 1, 2, 3 e... Só mais um detalhe. Cara, eu estou prendendo a corda Ré com a parte de cima aqui do meu indicador. Para ter certeza que eu não vou esbarrar nela. Que vai estragar o som. E eu também estou prestando muita atenção na minha mão direita para não esbarrar na Lá, nem no Mizão. Então, ó. Quando for lá no encerramento, já vou pular para o encerramento rapidinho. Cara, só vai mudar a batida. Mas é a mesma coisa. Ele fica assim, ó. Aperta com o mindinho aqui na 12. Depois aperta aqui com o médio na mina 9. 12, 9, 12, 9. Devagar. Ele ainda vai colocar o mindinho aqui na 12. Termina. Então tá, cara. Falamos na introdução. Falamos lá da conclusão. Vamos para o verso agora. E esse verso, então, vai ser assim. Agora eu vou tocar primeiro, depois eu explico. 1, 2, 3 e... 1, 2, 1, 2, 3 e... A gente pegou aquele Lá, mesmo da introdução, e a gente só fica tocando ele. 1, 2, 3 e... E depois com o quarto. A gente pega o mindinho e bota aqui na mina 10. Na hora do Ré, a gente vai prender Ré, Sol e Si na sétima casa. E aí tem um segredo. A gente vai pegar ou o anelar ou o mindinho, qual você achar melhor, e prende a Sol na nona para fazer um Ré com nona. E quando a gente fizer isso... E quando a gente fizer isso... Você vai tocar só a Ré na 7 e a Sol com a nona, né? Você prende com essa parte de baixo aqui, ó. Entendeu? Eu toco só a Ré na 7 e a Sol na 9. Depois eu coloco pressão de novo no meu indicador e aperto todo mundo Ré, Sol e Si na sétima. Quando chegar na hora do Sol, ele fazia de duas formas, tá? Eu fiz aqui esse power chord. Ré na 5, Sol na 7 e Si na 8. Muita gente não gosta desse formato aqui, né? Que tem um indicador, uma casa para frente. Como é que é o outro jeito que ele fazia? Ele fazia assim também, ó. Com a terça, em vez da tônica aqui, então subia da Ré e ia para a nona. Indicador na Sol na 7 e aqui o médio na Si na 8. Dá para fazer dos dois jeitos. Depois volta para o Ré. Dessa vez sem a nona. Vamos devagar. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Para quem quer tocar com acordes, com violão? É só usar essa mesma batida e fazer um Lá maior, depois um Ré, depois um Sol, depois um Ré de novo. Não vou fazer aqui porque é muito simples, tá? Eu vou, inclusive, colocar um violão no Tocando Junto. Eu só não vou fazer as partes explicativas porque não tem nada demais. Fechou? Vamos para o refrão agora. Parece energia, mas é só distorção. O que eu vou ensinar aqui, você não vir em lugar nenhum, tá? 1, 2, 1, 2, 3 e... Teve só uma nota que escapou aqui, né? Mas tudo bem, vamos... Quais são os acordes desse trecho? É um Si menor, depois um Mi maior, o Fá sustenido, o Ré e volta para o Mi. Qual que é a parada aqui, ó? O power chord vai fazer essa jogada no começo. Então ele não fica só no Si, ele vai fazer o Si. Dó sustenido, Ré, Dó sustenido e Mi. Entendeu, ó? Beleza. Chegou no Mi, o Mi aqui embaixo e o Fá sustenido também. Normal. Olha o Ré, cara. Não toca o Mi na 2. Só prende, Si na 3, Sol na 2 e toca só a corda Ré, a Sol e a Si. E outro segredo aqui. Metade do compasso... É aqui embaixo. Agora você vai subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então fica assim, ó. Isso tudo é dentro do acorde de Ré, tá? No Mi maior a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o Ré lá atrás. Que é aquela história de prender todo mundo aqui com o indicador. A gente vai prender Ré, Sol e Si na 9ª casa. E vai fazer isso aqui, ó. Às vezes ele não faz essa levada. Às vezes ele fica solto. Mas acho que fica legal com ela. Então, de novo, ó. Aí agora a gente vai lá pra segunda parte, em que a guitarra vai ficar. E essa parte ele fazia sempre aqui em cima mesmo. Indicador na Sol na 14ª. E você tá pressionando também a Si na 14ª. E com o seu anelar, você entra com a Si na 15. Solta. E uma coisa pouca gente sabe. Ele vai tocar aqui a Ré na 16ª. Pra fazer uma... Como é que eu vou dizer? Uma ligação, entendeu? Então fica assim, ó. Aí agora no final, ele bota o mindinho aqui na Si na 17. E volta. Então vamos recapitular. Um, dois, três, e... Música Então é isso das guitarras. Sem demora, vamos falar do bafo. Música Essa linha de baixo, ela foi composta pelo Renato Russo. Porém, ela é maravilhosamente tocada pelo Negrete. A gente segue a mesma sequência, a introdução, que vai se repetir no fim, o verso e o refrão. Vamos começar com a introdução? Um, dois, um, dois, três e... Música Ah, outra coisa, olha só, tô usando os dois captadores. E eu tô tocando o meu Piscicato, o Negrete tocava aqui, ó. Entre o captador do braço e o braço, mais pra frente. Música Passamos, vamos pelo verso agora. Então o verso vai ser assim, ó. Um, dois, um, dois, três e... Música Primeiro, ele fica fazendo aqui no Sol e no Lá, essa jogada de uma casa. Seis pra sete. Música E outra coisa que ele faz, ele busca sempre esse amparo com uma corda abaixo. Então, ó, antes de puxar o Ré, ele vem pro Lá, sabe? Música Música E outra coisa, essas paradinhas. Música Baixo, baixo, fica o tempo inteiro saindo e voltando, então, ó. Música E aí Música Ele fica fazendo isso, ó. Lá, Ré, lá, Ré, lá, Ré, lá, Ré. Música Música E aí ele repete a mesma história, só que dessa vez é Ré na 4 e 5. Música Só que no final ele pega um endinho. Música Entendeu? Ó, ele só toca um Ré, um Lá aqui pra fazer a liga. Então Música Ré na 7, Lá na 5 e Ré na 5. Música Vamos devagar. Um, dois, três e... Música Agora vem uma outra parada. Antes de puxar o refrão, ele fazia isso aqui, ó. Música Tocava a Lá solta, depois na 2. Então, ó. E aí? 3, 4, 5. Música E aí ia sair igual. Música Música E depois uma lá na 4, pra puxar o refrão. Música Então, vamos finalzinho de novo. Música E aí entrava o refrão aqui. Então o refrão vai ser assim, ó. Música Eu toquei só uma, era pra repetir, né? Mas então, ó. O Negras gostava de tocar sempre aqui, tá? E não aqui. Música Ele tinha, ele gostava desse som mais agudinho no baixo. Então, ó. Música Toquei assim, fiz aqui, ó. Lá solta e depois na 2. Música Um Rémer. Música A mesma coisa na Mi. Só que no Mi ele vai fazer duas vezes. Ele entra já com a Ré. Música E agora uma parada bem legal, ó. Ele usa o Fá pra ligar com o Fá sustenido. Música Presta atenção nisso aqui, ó. Música Olha o que a gente fez. A gente veio aqui pro Mi. Ligamos com o Fá. A gente começa a tocar o Fá. Música Para. Toca o Dó sustenido. Música Volta pro Fá sustenido. Mi E Si Na verdade, aqui é um Lá e não um Si. Mas eu só percebi depois de gravar. Fica assim, ó. Música Pegou? Música Normal, aqui meia casa, lá na 4 e 5. Música Normal também, que nem a gente fez antes. Faz um Ré solto pra fazer a liga. E lá. Música Vamos reforio inteiro desde o começo. 1, 2, 3 e... Música Cara, e aí no final? Música Mina, 5ª casa. Música Slidezinho pra terminar. Tá feito, cara. Guitarra e baixo de teorema, aula completa. Então, meu amigo, é isso daí. A gente se vê numa próxima. E saudações legionárias. Música 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 Obrigado.